Fala galera linda do canal Rolo K7, vamos fazer hoje um vídeo falando de um ator, que baita ator hein, lenda do cinema e recordista em várias premiações, vamos falar do grande ator Jack Nicholson. Então se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e vamos compartilhar esse vídeo com geral para falar sobre 3 melhores filmes do grande ator Jack Nicholson. Jack Nicholson é um ator veterano de 83 anos, já foi premiado diversas vezes e um dos diretores que fez mais história com ele foi premiado duas vezes junto com esse diretor, é o diretor James L. Brooks, que fez Laços de Ternura, no qual ele foi premiado e fez o que vamos falar hoje, Melhor é Impossível. Melhor é Impossível, Jack Nicholson faz o protagonista, o filme também traz Ellen Hunt, Cuba Good Jr. e Greg Keener. O Jack Nicholson faz o papel de um cara sarcástico e mal humorado, que tem como suas principais vítimas um artista gay interpretado por Greg Keener, que é seu vizinho, e também uma garçonete, que atende ele no café da manhã todos os dias, e ele é daquele jeito um pouco ruim com ela, e ela ainda cuida de um filho que tem asma crônico, então ela tem esses desafios e tem que aturar esse cara idiota, que também age de forma preconceituosa com seu vizinho gay. E depois as coisas vão acontecendo e ele vai ficando mais próximo desses dois personagens, ele vai se apaixonando pela garçonete e vai ficando amigo do seu vizinho. E depois conhece outro personagem, que é o personagem do Cuba Good Jr., que também é um personagem homossexual, que também vai se tornando amigo deles ali. É uma história daquelas histórias que o Hollywood gosta de contar, uma história de desconstrução, de quebra de preconceito, e pessoas de diferentes distinções se tornando amigos. Então eles se tornam realmente bastante amigos, e é a segunda vez que o Jack Nicholson vence o Oscar com o diretor James L. Brooks. Venceu Laços de Ternura, melhor ator coadjuvante, e melhor ator principal, e melhor é impossível. É um filme realmente muito bom, e é um filme para se assistir com toda a família, porque é um filme realmente que dá lição de vida e coisas boas, apesar de um personagem muito chato, interpretado por Jack Nicholson no começo, vai se tornando um personagem um pouco mais legal e um baita filme. O segundo filme a ser comentado aqui é um filme clássico, vamos falar de um filme dirigido pelo grande diretor Stanley Kubrick, e baseado num livro do grande autor Stephen King, que faz vários livros de terror muito bons. Então já dá pra perceber que o filme é muito bom, porque por trás das câmeras temos um grande diretor, e a história original é de um grande autor. Em época de isolamento, não indico esse filme para todas as pessoas, mas que não tem problema de assistir filmes sobre esse tema. O tema é o seguinte, Jack Nicholson interpreta Jack Torrance, que é um cara que é designado a cuidar de um hotel, e esse hotel é um hotel meio distante de tudo, meio isolado, e ele leva o seu filho e a sua esposa para ir junto com ele. Sheila Duvall faz o papel da esposa dele, e faz muito bem esse papel, mas ela sofre na mão do diretor Stanley Kubrick. O diretor ele fez com que ela interpretasse 126 vezes a mesma cena, fazendo com que ela ficasse até meio louca ali, meio paranoica, de verdade, não só a personagem, mas essa atriz depois teve alguns problemas, ela não gosta do Kubrick. E essa cena foi 126 vezes rodada, a cena do bastão, quando Jack Nicholson tenta subir a escada para pegar ela, e ela está com o bastão tentando agredi-lo. Então essa cena, 126 vezes rodada. E o Jack Nicholson faz o papel desse cara que viaja com a família, e chega nesse hotel, ele vai pirando por conta do isolamento. Então ele vai vendo fantasmas, ele vai pensando coisas ruins e vai pirando. E o seu filho também tem visões do passado ali, ele é um molequinho que vai tendo aquelas visões do passado meio sombrias, e vai assombrando eles, ambos por questão do isolamento, vão pirando, e o filme vai se tornando um filme cada vez mais tenso. O autor Stephen King não gosta muito dessa adaptação, porque ele acha que teve coisas que não estão nos livros, e estão no filme, é diferente algumas coisas para quem leu o livro e depois assistiu o filme. Mas eu recomendo esse filme como um grande clássico, que não se pode faltar, e não se pode deixar ver do grande Jack Nicholson. Na primeiríssima posição, o filme que eu mais gosto do ator Jack Nicholson é o filme Um Estranho no Ninho. Esse filme, que a direção é Milos Forman, um ótimo diretor, e esse filme também é baseado no livro, mas dessa vez o autor do livro não queria que o Milos Forman fosse o diretor, mas ele foi o diretor e foi com maestria, fez um grande filme, Milos Forman, para quem não se lembra, fez também Amadeus, que também é um filme muito bom. E nesse filme, o Jack Nicholson faz um dos seus melhores personagens, ele faz o papel de um cara que ele se faz de insano, para não trabalhar assim que vai preso. É um bandido que vai preso e se finge de doido para não trabalhar e ir para um hospital psiquiátrico. E chega lá, ele tem que enfrentar uma enfermeira que está sendo muito bem interpretada por Louise Fletcher, e Louise Fletcher faz da vida dele um inferno ali. Ali tem outros atores também que estão estreando, então é realmente muito interessante, e algumas pessoas que são realmente doentes psiquiátricos, que fazem papéis secundários aí no filme. A Louise Fletcher atuou tão bem que chegou a ganhar o Oscar, assim como o Jack Nicholson também ganhou o Oscar de melhor ator, fazendo o papel nesse filme, Um Estreio no Ninho. E o ator Christopher Lloyd é um dos atores estreiantes desse filme, depois fez vários outros filmes no cinema, mas nesse filme ele estreia, estreia muito bem, e um estreia no Ninho. É realmente um clássico a se ver e está na lista dos filmes que eu vi, que eu achei mais interessantes. Então é um filme um pouco antigo, de 1975, mas que vale o play até hoje.